Amigos do Portal JC, 24 horas, durante 4 dias, a equipe de trânsito da cidade de Floriano, tanto Sutran como o pessoal do C3BPM, contou com o apoio importante da equipe do BPRE, que é o Batalhão de Policial do Aviário Estadual, e essa equipe de Teresina é comandada pelo Tenente Lima. Olha só, esses são os homens que fizeram o trabalho de trânsito durante 4 dias aqui na nossa Presidência do Sul. Nós temos aqui o Cabo Edivaldo, o Sargento Pedro Souza, o Sargento F. Barbosa e o Tenente Lima. Tenente, uma avaliação que o senhor faz dos trabalhos aqui realizados durante esses 4 dias. Bom dia. Bem, é uma avaliação positiva, né? Tendo em vista que nós tivemos aqui, como você já falou, uma equipe do Terceiro BPM, juntamente também com a equipe do Detran, então nós desenvolvemos aqui atividades relacionadas à fiscalização do trânsito aqui na Floriano. Fizemos aqui várias grits, né? Essas grits, a gente verificou uma grande quantidade de pessoas dirigindo sem habilitação, e isso contribui bastante para o aumento do índice de trânsito, né? Uma vez que essas pessoas não são capacitadas para dirigir veículos, e a gente terminou por fazer essas autuações no sentido de discipliná-las, inclusive, muitas vezes, informando a necessidade deles realizarem essa... tirar essa habilitação, para que esses possam transitar tranquilo, né? Sem ser constrangidos pelo Estado, pela fiscalização. E a gente constatou também aqui, grande quantidade de pessoas não habilitadas dirigindo motos. Nós até frisamos aqui a questão de que é muito mais barato uma carteira, né? para dirigir motocicleta do que a própria infração de trânsito. Então, as pessoas, eu acredito que muitas delas se sentiram satisfeitas, né? Com essa fiscalização, uma vez que isso também contribui para a questão da segurança pública, e, de certa forma, que foi uma avaliação bastante positiva, né? Contando aqui com o apoio aqui do comandante do terceiro batalhão, né? Como eu falei já, um apoio logístico extremamente satisfatório, né? E isso faz com que a gente reúna forças para que a gente possa, na próxima cidade, aqui é a Urussuí, a gente fazer um trabalho igual que a gente fez aqui, ou melhor. No trabalho itinerante, vocês rodam praticamente o pé inteiro, né? Exatamente. O governo do Estado, ele tem nos procurado batalhão, de patrão rodoviário, e ele manda uma equipe que se soma com a equipe para o local onde eles vão, onde a gente vai atuar, e aí lá a gente forma uma equipe grande, né? E aí a gente desenvolve todas as atividades relativas à questão do trânsito. Presidente, muito obrigado e bom trabalho para o senhor na próxima emissão. Ok, obrigado. Bom dia. Então tá aí, pessoal. Essa é a equipe do BPRE que fez o trabalho na cidade de Floriano, segue agora com o destino na cidade de Urussuí, e conforme falamos agora há pouco, é itinerante, percorre todo o Estado, visando melhorar a qualidade do nosso trânsito, punir as pessoas que estão de maneira irregular, e é claro, também orientar aqueles cuja orientação é o suficiente para resolver o problema e evitar problemas novos. Portal JC, 24 horas com você.